e sub vocalização nesse vídeo vou te mostrar dois exercícios práticos e imediatos que vão reduzir a sub vocalização eu vou te mostrar o que que é de fato a sub vocalização e eu tenho exercício surpresa que vai te mostrar ao final desse vídeo se você nunca tiver feito esse exercício antes a velocidade da sua leitura aumentando de maneira quase automática e fala estudante tudo bom aqui é o professor Adriano Cunha da Autodidatas Academy para mais um vídeo aqui no canal antes de começarmos já deixa no seu celular e no seu computador o meu e-book 11 estratégias avançadas de estudos e faz o download gratuito lá você vai ter estratégias que mapeiam cada fase do aprendizado eficiente essas técnicas vão te transformar praticamente em uma máquina de aprender então vamos lá estudante o que que é sub vocalização sub vocalizar é repetir a sua voz novamente na sua mente é a famosa voz mental é como se quando você tiver lendo alguma coisa essa coisa que você tá lendo é repetida na sua mente meio que uma segunda vez como que você reduz a sub vocalização eu tenho aqui três exercícios para você e eu quero que você preste bastante atenção nesses exercícios olha só o primeiro é enquanto você tiver lendo uma informação cantar olhe cantar olhe simples tá lendo lá 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 e e continua a leitura segundo exercício é ouça uma música com letras enquanto você lê isso também é vai impedir a sub vocalização e o terceiro é sinta muita dor enquanto você lê quando você tiver sentindo dor e lendo ao mesmo tempo você não vai conseguir repetir o que você tiver lendo na sua mente bom agora que você me você ouviu você pode estar achando muito estranho o que que eu tô querendo que você faça com esses exercícios Adriano será que isso vai me ajudar mesmo a reduzir sub vocalização vai mas qual que é o problema o problema e eu peguei um artigo aqui para ler da wired para ler para você para explicar exatamente onde você não tá entendendo a sub vocalização olha só o artigo diz o seguinte by having them constantly hum while reading our playing or playing a tone when a sensor measure any activity in the vocal cords comprehension drop precise precipitously precipitously there's a lot of evidence that when people recognize words visually they access the word the sounds of those words to understand them a score é o nome do pesquisador que que isso esse texto quer dizer esse texto quer dizer o seguinte que quando a gente tá falando de ciência a gente pega as pessoas colocam lá para fazer um experimento para ver o que que tá acontecendo os pesquisadores no caso escolta colocou esses caras lá para ler olha só para ler enquanto eles cantar olavam para ler enquanto acontecia algum tipo de som externo para para ler enquanto estava sentindo algum desconforto presta atenção aqui estudante olha só quando você tá lendo e esses estímulos estão acontecendo com você a sub vocalização não acontece e como é que eles sabem que a sub vocalização não acontece e e e presta atenção nisso aqui que é tão legal cara é muito legal quando você lê uma informação essa informação é enviada para o seu cérebro e que ele envia um sinal para sua a sua corda vocal Adriano que que você quer dizer eu quero dizer que está quase como uma condição condicionado no seu comportamento do comportamento de leitura o processo de sub vocalizar ou mais precisamente de ler ou seja sub vocalização é basicamente ler passar o seu olho no texto é ler também então quando as pessoas falam vou reduzir a sub vocalização o que eles estão dizendo para você é que você vai parar de ler então eu recebi umas três mensagens que me inspiraram a fazer esse vídeo aqui dizendo Adriano eu fiz exercícios assim que eu aprendi no canal aqui no canal ali para reduzir sua vocalização e eu realmente reduzir mas qual que é o problema eu não sei o que eu tô fazendo de errado porque eu não estou conseguindo reter nada entende quando você não lê como que você vai reter alguma coisa não tem como você reter a informação se você não tá lendo a mas eu quero reduzir sua vocalização você tá dizendo eu quero parar de ler que que você faz você tá passando o olho fizeram outros experimentos também acabar com a regressão também vai impedir de você que você compreenda a informação avô e com a visão periférica latim ferris da vida também acaba com a sua compreensão entende estudante se você quer reduzir a sua compreensão pode fazer esses exercícios eu te passei três eu tenho um exercício no final que vai de fato aumentar a sua velocidade de leitura mas não tem nada a ver com essa ideia de leitura dinâmica eu vi um vídeo interessante do Thomas Frank onde ele fala ó leitura dinâmica é e skinny skinny que que é skinny não sei o que que é é o seguinte é é quando no meu curso de leitura inteligente eu falo sobre essa coisa de um hábito chamado busca então quando você tá lendo a informação por exemplo eu quero ler o que que o Nietzsche falava sobre isso já já ensinado em faculdade há anos não eu inventei por nenhum quando você tá querendo achar alguma informação específica no livro você faz uma busca você presta atenção nos capítulos e olha o índice olha os resumos você tenta encontrar ali aquela informação aí você vai reduzindo reduzindo até encontrar onde é que tá mais ou menos a informação que você busca então quando você tem um objetivo em mente eu quero aprender a técnica tal tá no livro você busca exatamente essa informação Ah mas eu quero reduzir a subvocalização eu preciso você vai reduzir a sua compreensão então olha só tem uma outra frase aqui interessante ó quando a pessoa quando a pessoa reduz a subvocalização a compreensão cai demais preceptos nem sei o que significa isso na prática então olha a frase Deus a lot of evidence that when people recognize words veja ali quando as pessoas reconhecem as palavras eles acessam os sons dessas palavras e aí eu trago um a outro outro argumento de um outro artigo dizendo o seguinte não existe na natureza a língua escrita sabe o que que é o instinto humano é de desenvolver a língua então uma criança vai saber a ler o brasileiro médio é é semi-analfabeto ou seja ele é natural ler não é natural colocar um desenho é natural isso era encontrado em animais isso era encontrado em tribos antigas onde nem a ideia de articulação existia então a gente nós humanos aqui civilizados e tal a gente criou essas coisas da leitura para armazenamento de informação o a não existe não existe o a nascendo de uma pedra você não vai olhar assim vai encontrar será um bem andando por aí não existe de maneira concreta uma letra isso é uma uma coisa inventada pela nossa sociedade então quando a gente vê um símbolo esse símbolo carrega veja entrevista que eu compartilhei no vídeo do YouTube community ver na comunidade lá do YouTube eu compartilhei a entrevista que o Drauzio Varela teve com um pesquisador da memória ele disse uma das melhores hábitos que você enquanto envelhece pode fazer para melhorar a sua memorização é ler porque porque ler é basicamente um exercício mental que envolve em vários sentidos então você tem a simbologia da coisa aí você tem o som associado a cada símbolo o som a subvocalização o som o som da palavra não existe a a eu vou ler é eu a e eu vou entender o a sem entender que o a é um fonema como assim o a é só um símbolo entende é a mesma coisa de você ler lá o japonês sem o som atrás como que você vai fazer entende como que você vai fazer então o que esses artigos estão dizendo aqui para a gente é que essa coisa de redução de subvocalização é a mesma coisa de dizer que eu quero reduzir a minha leitura não quero entender nada então que você vai fazer o exercício é simples e eu vou provar para você que funciona na verdade você vai provar para mim que funciona da seguinte forma você vai marcar aí no seu celular um minuto e aí você vai pegar um livro alguma coisa para você ler por esse um minuto o que você vai fazer se vai ler o máximo que você consegue nesse um minuto e aí depois você vai anotar a quantidade de letras livros como é que eu sei a quantidade de letras livros a gente calcula isso isso é conteúdo de curso mas a gente calcula isso através das palavras médias por linha então você basicamente pega cinco linhas conta a quantidade de palavras totais dessas cinco linhas e divide pela quantidade de palavras mais ou menos que você encontra em cada linha tipo cinco palavras se for um livro pequeno 10 entende E aí você vai encontrar a média de quantidade de letras por linha E aí quando você lê por um minuto você vai contar a quantidade de linhas e multiplicar por esse número encontrado o cálculo que eu acabei de descrever para você aí você vai encontrar a sua velocidade de leitura por minuto Ok então faça esse exercício aí pausa o vídeo agora faz e depois você volta beleza então o que que você vai fazer agora você vai utilizar uma coisa que eu chamo de guia visual Olha só o problema dos estudantes que não conseguem ler com eficiência que faltam para ele muita coisa estudante você eu não vou falar que você é burro não vou falar isso mas o que eu vou falar para você que você é novato você novato você não se acostumou em consumir informação de maneira eficiente ou seja você é um consumidor mas não é um ativador de informação Adriano Qual a diferença consumir informação se um novato é você simplesmente sentar e prestar atenção achar que só porque você tá ali focado aquela informação vai estar na sua memória o ativador ou o expert o estudante expert ele faz diferente o que que ele faz ele tá pegando a informação ele tá capturando a informação porque ele sabe que a informação vai desaparecer ele sabe ele não se engana ele sabe que a a informação vai desaparecer e aí depois o que ele faz ele reativa essa memória ele reativa com revisão ele reativa com estudos ele faz um monte de coisas para que ele consiga se lembrar no futuro e ele continuou fazendo isso ao longo das semanas então o que que você vai fazer fez esse exercício que eu passei para você pausou o vídeo voltou aqui aí agora você vai pegar um guia visual e visual é qualquer coisa que a ponte existe um tipo de leitura que é chamado de smooth por sul é uma perseguição leve isso aí é um a um instinto que o ser humano tem que o nosso olho tem basicamente o nosso olho ele tem a movimentação do do seu olho é regulada por certos grupos neuronais ou seja tem certos tipos de movimentação que o olho costuma fazer esse que eu tô falando para você é o que a gente utiliza para para perseguir presas quando você lê palavras você usa um movimento chamado sacada entendeu você tá olhando para as palavras assim e o seu olho vai movendo em pontinhas quando você tá fazendo essa perseguição o que acontece é que o seu olho se move de maneira mais líquida mais fluida entendeu então isso é bastante interessante que você saiba porque é esse tipo de leitura que aumenta a sua velocidade de leitura lembrando o estudante novato ele não tem muito vocabulário ele não tem muito hábito de leitura isso tudo atrapalha a sua leitura sua velocidade que você precisa fazer você cuidar disso tudo Ok então a gente vai ignorar isso tudo por agora e só utilizar isso daqui você vai pegar o seu livro vai colocar o guia visual embaixo da das linhas e vai simplesmente seguir na velocidade de compreensão como assim Adriano não vou acelerar a leitura não porque porque a sua velocidade de compreensão já é o suficiente já é o suficiente ela aumenta de maneira natural ela só não aumenta porque você não é consistente na leitura então você precisa manter a consistência ler sempre na mesma velocidade e aí você ataca o seu limite e aí quando você aumenta o seu limite você tende a aumentar expandir até onde você consegue isso expande as suas capacidades a leitura da pessoa média é entre 200 e 400 palavras por minuto 200 e 400 se você não tá nessa daí que que você faz continua consistente porque o que vai impactar ou não essa sua velocidade de leitura é tanto a complexidade do assunto a bagagem que você tem sobre aquele material também a o seu vocabulário o e tudo mais entende aí eu tô lendo um texto em inglês minha velocidade de leitura cai eu tô lendo um texto em português aumenta o texto em português é de um assunto complexo cai entendeu eu tenho um monte de vocabulário na minha cabeça sobe entende então você tem que fazer várias coisas para impactar isso mas é basicamente você viver uma vida de estudos eficientes você vai colocar embaixo e você vai simplesmente passar o negócio vai ler assim as letras aqui você tá e o seu olho acompanha a velocidade do dia visual até chegar lá embaixo quando chegar lá embaixo você faz uma recordação ativa você tampa o livro e pensa o que eu acabei de ler isso é o que vai fazer você aumentar a sua velocidade de leitura e sabe o que vai fazer você passar na prova e sabe o que vai fazer você tirar um 10 ou tirar uma nota que você nunca tirou antes a passar com uma pontuação nunca antes atingida por você é útil a utilização de um método de estudos eficiente o método que eu recomendo para você se você tá querendo ir para o próximo nível é o método aprender de primeiro que esse método justamente para ajudar você estudante a ir para um próximo nível agora é o seguinte eu tenho algumas vagas sobrando para a mentoria campo de treinamento de estudos toda semana eu reúno eu e você para discutir o seu aprendizado o que que eu tô fazendo para o meu objetivo que que eu fiz essa semana dos meus estudos o que que eu acho que eu tô tá entendendo então você entrando hoje para o método aprender de primeira você vai levar o método e como um bônus essa mentoria essa mentoria vai aplicar o método aprender de primeira nos seus estudos no seu aprendizado e é isso que eu acredito que você precisa para avançar de uma maneira muito mais acelerado igual eu falei a sua velocidade já tá aí em você você só não sabe ativar ela ainda vamos ativar essa competência em estudar com eficiência eu quero que você coloque aqui embaixo a sua velocidade de leitura antes e depois de utilizar esse exercício se não ficou alguma coisa clara manda pergunta para cá pode virar também um tema para um vídeo futuro o que que você achou gostou não gostou se inscreveu aqui no canal escreva aí que todos os dias tem vídeo aqui na autodidatas Academy então até o nosso próximo encontro continua estudando e aprendendo e desenvolvendo as suas super habilidades eu vejo você amanhã tchau E aí 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 Obrigado.